Há quatro anos de trabalho, de muita entrega para Ribeirão Pires. Também o nosso grande amigo, parceiro, irmãozão, Volpi, amigo pessoal meu, sempre prefeito também, trabalhador, indicado, deputado. É um apoio muito importante, porque falar de São Bernardo no campo não dá para deixar de discutir a cidade, sem discutir São Caetano, sem discutir Ribeirão, Rio Grande da Serra, enfim, o ABCD e a MRR tem que ser discutido dessa forma, com diálogo, fazendo uma parceria ampla agora neste momento de campanha, oferecendo o que é melhor para São Bernardo e ao mesmo tempo pensando também no futuro para governar as sete cidades em conjunto, dialogando, discutindo, porque tudo que vem de bom para São Caetano valoriza São Bernardo. E verão a mesma coisa, São Bernardo, o caminho que ela já vem, o caminho de transformação, de mudança, de muita realização, pois ser a maior cidade das sete cidades, o prefeito Orlando fez um trabalho belíssimo durante oito anos e com certeza fortaleceu a região. E agora o nosso grande desafio é continuar fazendo com que São Bernardo cresça, cada dia que passa mais, transforme a vida das pessoas para melhor, com muito resultado, com muito trabalho, com muita experiência. E fazer agora essa parceria, pensando também em governo a partir do dia 1º de janeiro, na nossa grande região do ABCD e a MRR. Obrigado pela parceria, pelo apoio. Olha, responsabilidade minha dobra aqui pelo apoio do prefeito eleito como São Caetano, do Vô, que é um grande amigo, do Guto, de Iberotires. Muito obrigado. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar em conjunto pela região. E do prefeito Orlando, que já, ao lado da Carla Morando, da nossa deputada, ao lado da Flávia Morando, que escutou ali, são turistas aqui, mulher determinada, corajosa, contra as ruas, levou uma grande proposta. Incorporamos uma boa parte do plano de governo da Flávia ao nosso, para que a gente possa iniciar dia 1º de janeiro com São Bernardo, transformando, continuar mudando a vida do povo e caminhando para frente, para não parar, para que ela possa continuar o caminho do desenvolvimento e do que a população avalia, e São Bernardo está bem melhor. Muito obrigado.